Música Bom, eu assino como Jô Oliveira, mas meu nome é bem nordestino Josimar Fernandes Oliveira. Primeiras coisas eu queria ser desenhista, depois eu queria fazer história em quadrinhos. Durante muito tempo eu persegui essa coisa de história em quadrinhos. Mas uma coisa que me incomodava muito era que o gibi não tinha o gibi nacional, não existia um personagem nacional. Quando eu tinha 15 anos, eu já estava em Mato Grosso do Sul, eu descobri que existia uma escola, a Escola Nacional de Belas Artes. Foi a partir daí que eu descobri que eu queria ser ilustrador. Eu fui soldado de cavalaria. E quando eu terminei lá, eu já tinha os contatos através de um padre americano. Então ele falou, não acontece de terminar, a gente vai te armar uma maneira de você ir para o Rio de Janeiro. E ele conseguiu. Eu consegui fazer um pré-vestibular durante seis meses. Eu trabalhava de tarde e de manhã, eu frequentava a Escola de Belas Artes. Aí consegui entrar na Escola de Belas Artes. Eu não tinha muito fascínio pelas artes práticas. Eu sempre tive fascínio pelas artes visuais, mas artes visuais figurativas, narrativas. Na época existia um festival chamado JB Mesbla. E eu ganhei uma menção honrosa com o desenho de mágico que eu fiz. O que aconteceu é que a Hungria me deu essa bolsa de estudos. Eu e um amigo meu, o Rui de Oliveira, que é um grande ilustrador. E nós fomos juntos para a Hungria. Aí foi muito interessante, porque eu cheguei na Hungria, eu não sabia uma palavra. E fui de navio, porque na época era muito caro o avião. E era muito complicado para quem não tinha dinheiro. Porque a minha família nunca teve condições de me ajudar. Mas sempre tive sorte de ter alguém que ajude. Isso é importante. Descobrimos o seguinte, que a escola só nos aceitaria se estudássemos, se falássemos húngaro. Aí fomos para um colégio que tinha pessoas de 40 países diferentes, estudando húngaro. Foi aí então que eu conheci a minha mulher, nos colocaram na mesma sala, porque dividiram o nome de países. Eu tive a oportunidade de ir para a Itália, antes de terminar o curso. E tive a oportunidade de levar projetos que eu tinha feito no estudo desanimado. Aí pronto, eu voltei. Aí quando eu voltei, com a experiência que eu tinha da dificuldade que meu pai tinha para sobreviver, eu falei, não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é arrumar um emprego. E eu consegui entrar, eu fiz o concurso, entrei na Secretaria de Educação. Três anos depois eu voltei, comecei a frequentar a Itália, a Bolônia. Eu tenho história, não está aqui comigo, mas eu tenho história de cangaceiro publicada em grego, que o Lampião fala grego, imagina, né? Não é engraçado? Essa habilidade de desenhar sempre me facilitou para realizar coisas que eu jamais realizaria se não tivesse. Sempre levantei essa bandeira, que o quadrinho devia estar nas escolas. Eu acho que a escola padece da falta de estímulo, de coisas estimulantes para levar a criança a ler a leitura. O nome do Mercatório é que mata, né? Você tem que se apaixonar para poder ser um bom estudante, ser apaixonado pelo conhecimento, apaixonado pelo saber. E eu tenho certeza que o cordel e o quadrinho tem muita coisa a dar para o ensino, para despertar da paixão da leitura. E aí E aí Amém.